Superar os Obstáculos É muito fácil ser espiritual em ambientes tranquilos ou ao lado de outras pessoas que tenham a mesma inclinação. O grande desafio é consegui-lo em circunstâncias adversas e entre pessoas difíceis. As situações adversas são os meus melhores mestres. Em vez de deixar que elas me assustem, procuro ver nelas as lições que devo aprender. Nesse espírito de aprendizagem, qualquer coisa que acontecer será para o meu próprio bem. Os obstáculos podem se apresentar por intermédio da saúde, das finanças e dos relacionamentos. Os problemas com a saúde são um alerta para eu mudar o meu estilo de vida e os hábitos alimentares. As dificuldades financeiras me dizem para usar o que tenho de forma mais proveitosa. Os relacionamentos difíceis estão me mostrando que preciso mudar o meu comportamento. Sobretudo, preciso parar de fazer o papel de vítima. As minhas ações passadas criaram as circunstâncias presentes, não somente as praticadas nesta vida, mas, quem sabe, em outras das quais não tenho conhecimento consciente. Posso, portanto, ver as sementes das minhas dificuldades atuais nos pensamentos, nas palavras e nas ações do passado. Se quero mudar o que meu futuro me reserva, preciso injetar o poder da espiritualidade no modo como estou conduzindo a minha vida agora. A meditação me ajuda a assumir a responsabilidade pela minha vida com mais facilidade. Sou a alma, um pequeno ponto de consciência situado no corpo, atrás dos olhos. Como observador desapegado, vejo minha vida girando ao meu redor. Estou no centro dela, calmo, claro, envio os meus pensamentos para a região de luz, onde residia antes de vir para o plano físico. Vou para a companhia de Deus, que irradia pura energia espiritual. Entro no campo de sua suprema influência. Sinto imediatamente o conforto e a proteção que só Deus pode me dar. Desta perspectiva espiritual, observo meu campo de ação no plano físico. Vejo os nós criados pela minha própria ignorância nos vários setores. poderes, pode ser na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, neste estado superior de consciência. Eu me transformo num farol e irradio luz diretamente sobre o problema. entreguei os pesos e as preocupações ao meu Pai Supremo e agora vejo tudo com a compreensão que Ele me deu. Neste estado, tenho consciência das sementes passadas, das implicações presentes e das consequências futuras da situação. Com amor e luz, sinto que o problema, seja ele qual for, se torna um pequeno espinho e não mais uma cama de pregos. Sinto-me grato a Ti por ter me permitido ver a minha vida de uma perspectiva correta. удьcrata. Tchau tchau E aí